Salve, salve você do Tomazão TV! Que alegria estar de volta com você aqui assinando o canal, se você ainda não está inscrito. Vamos chegar aos 20 mil para fazer aquela super promoção linkado com o Instagram. É legal você seguir o nosso Instagram, arroba Tomazão. E ó, vamos falar da dupla repá. Ah, o sorteio, oito camisas, quatro do Remo e quatro do Paissandu, mas tem que estar inscrito no canal, tá bom? E olha só, dois empates, um com gosto amargo do Paissandu, que deixou escapar a vitória e até a liderança da Série C. E o Remo, que foi a Floripa, empatou em 0x0 com a equipe do Figueirense e trouxe um ponto para casa. Agora, ó, é sopa de tamanco, repá domingo, 17 horas, é o nosso assunto do vídeo. Pode chegar, temos novidades aqui para você. E olha, tem estreia domingo no Baianão. Vamos aguardar. É isso galera, agora o foco é o repá. do domingo. Ainda sobre o jogo de domingo do Paissandu contra a equipe do Brasil, o Paissandu teve um ótimo desempenho no primeiro tempo, teve chance de fazer os gols, de matar o jogo. Depois se arrastou no segundo tempo com algumas mudanças feitas pelo Márcio Fernandes, que trouxe o time um pouco para trás, baixando a linha de marcação e aí chamando o Brasil para cima. E numa bola parada acabou sendo surpreendido e empatou um jogo que poderia ter ganho com facilidade. Ficou o gosto amargo sim. Paissandu agora para o jogo com o Remo, iniciando os trabalhos da semana, com o Mikael voltando, Pipico, Danley, Igor Carvalho, jogadores que podem ser muito importantes para o jogo contra o Remo. Do lado do Remo, o empate de 0x0 com um lance muito discutível no Pimpom no segundo tempo, que poderia ter dado a vitória numa penalidade que não foi marcada, mas a terceira divisão não tem VAR. Se o árbitro marca, é pênalti, não adianta discutir. Se é pênalti e ele não marca, não adianta discutir também, porque não tem ninguém para dizer para ele que houve o pênalti e ele não marcou, o jogo seguiu, não houve muita reclamação, muita gente discutindo, reclamando, mas o fato é que o empate deu ao Remo um pontinho, subiu duas casas, é o décimo colocado, e enfrenta o vice colocado, que é o Paissandu. O Remo tem problemas de cartões amarelos, são nove no total, o Remo tem quatro pendurados com dois cartões. Ingressos à venda a partir de quinta-feira, R$ 40,00, uma arquibancada, R$ 80,00, uma cadeira e camarotes. Só torcida azulina, o mando é do Remo, por isso é importante o Remo pensar nos três pontos. O Paissandu está de boa, lógico, quem é que não quer ganhar o clássico, né? Mais um na história. E o que a gente tem visto é um equilíbrio nos últimos jogos, mas o Remo jogando no Baianão tem essa vantagem de ter um torcedor ao seu lado, é o décimo segundo jogador. E a grande novidade, a grande notícia, além de ter de volta o Leonan e o próprio Brenner, que cuida de um desconforto na coxa, mas teve praticamente 15 dias para se recuperar, já está treinando normalmente e é provável que componha o time. O Brenner é titular absoluto. Só que o Gerson Guzmão vai precisar fazer algumas alterações, porque peças não estão rendendo e tem gente pedindo passagem sim. Jean-Patrick, e esse meio com o Albano, por que o Albano não entra? O Anderson Paraíba não foi bem no jogo, né? O Pimpão entrou bem no jogo contra o Figueirense. Vanilson ficou devendo. Bom, é com o Gerson Guzmão a escalação, mas a surpresa pode ser a estreia do Leandro Carvalho, que já tem contrato assinado, falta apenas a divulgação. O Remo só vai divulgar depois que o jogador estiver legalizado com o nome no BID da CBF, para que possa garantir a estreia do jogador no domingo, 17 horas, no Baianão. Tá certo? Então, vamos ficar atentos. Durante a semana, vamos falar das novidades, trazer palavras dos treinadores, dos jogadores e a expectativa do clássico entre Remo e Paissandu. Jogão de bola dessa 13ª rodada da Série C. E eu contando com você. Continue dando uma força no canal, assinando, deixando o like. E ó, vamos chegar aos 20 mil, que vai ter promoção sim. E eu quero premiar você. 4 camisas do Remo e 4 do Paissandu. Tá ligado? Vamos juntos.